Oi meus amores, voltei com mais um vídeo pra vocês E no vídeo de hoje eu vou dar 3 dicas pra você acabar ou pelo menos amenizar os cravos e espinhas Eu sou uma pessoa de pele oleosa, então eu sofro com cravos e espinhas Espinhas, mas quando eu tô na TPM, gente, quando eu tô na TPM, meu rosto parece um choquito Sério, fica lotado de espinha e me incomoda demais porque eu uso maquiagem E aí acaba que fica aqueles altinhos assim, sabe? Eu acho super feio Então eu vou dar 3 dicas que pra mim funcionam super bem Além disso, eu recebi esse produtinho aqui, ó, da Avenca Eu vou mostrar pra vocês durante o vídeo Tem sido também um dos meus preferidos pra cuidar do rosto nessa hora Pelo menos nessa fase de TPM, tem me ajudado demais, demais mesmo Vou mostrar pra vocês aí como funciona, são dois passos, é super fácil de usar E o site da Avenca também vai estar aqui no box de informações caso vocês queiram comprar Eu super recomendo esse produto real porque fez muita diferença pra mim E eu acho que quem sofre também de cravos e espinhas também vai fazer muita diferença pra você Então não vou enrolar muito nessa introdução porque eu quero dar logo essas 3 dicas E pra você se livrar logo desses cravos e espinhas Se você gostar do vídeo, não esquece do meu like O like de vocês é super importante De se inscrever aqui no canal e também de me seguir lá no Instagram Porque eu já falei desse produtinho lá no Instagram Então quem me segue por lá já ficou sabendo da dica primeiro Me segue lá também e faça a nossa família crescer Deixa seu comentário aqui abaixo também, tá bom? Então é isso, sem muita enrolação, vambora pro vídeo! Primeira dica que eu tenho pra dar pra vocês é retirar completamente a sua maquiagem Gente, isso é muito importante Eu gosto de utilizar esses lencinhos demaquilantes Então eu tiro toda a maquiagem bem, bem tiradinha mesmo Antes de dormir, todo dia no final do dia, enfim Então primeira dica, tirar a maquiagem, vambora Começo tirando os cílios postiços Bom, meus amores, agora que eu já retirei completamente a minha maquiagem Nós vamos pra segunda dica Que é um produto que eu tenho usado e que tem me ajudado, tipo, muito Aliviou demais minhas espinhas Que é um produtinho da marca Avenca É este produtinho aqui, Acnid Ele vem assim, ó, nessa embalagenzinha preta Super linda a embalagem já, né? E aqui dentro vocês encontram sachês do produto, ó No caso vieram três duplinhas de sachê E eu vou mostrar pra vocês bem de pertinho o que que vem nesse sachêzinho Ó, então vem esses dois produtinhos aqui Um é o sabonete anti-acne, que é esse branquinho aqui Que nós vamos utilizar ele antes e depois da máscara E esta máscarazinha aqui, anti-acne também Ambos contêm argila verde, que vocês sabem que é ótimo pra pele, né? Mas, Caio, eu não tenho a pele cheia de acne Eu posso usar esse produto? Pode, você pode usar ele como limpeza profunda da sua pele, tá? Então não necessariamente Claro que ele é mais voltado pra quem tem acne, né? Dificilmente uma mulher hoje em dia não tem acne Mas você também pode usar como limpeza profunda da pele Porque ele, por ser a base de argila verde, é muito bom pra sua pele Então vou começar, ó, destacando os produtinhos E o que que acontece? O sabonete você também pode usar durante a semana Então, o que que eu faço? O sabonete sempre sobra, gente Apesar de usar antes e depois da máscara, ele sempre sobra E aí eu continuo usando ele ao decorrer da semana Porque ele ajuda ainda mais o tratamento da acne Então a máscara eu uso de duas a três vezes na semana E o sabonete eu uso diariamente no banho mesmo Já deixo até uns sachezinhos ali no box E vou usando Então vou destacar aqui e vou mostrar pra vocês Bom, então o que que eu fiz? Já umedeci o rosto aqui, ó, com a água da torneira mesmo Passei a mão úmida Vou pegar o meu sabonete da Acnid, ó E vou, ó, aplicar um pouquinho na mão E esfregar bastante no rosto Até eu sentir que a pele tá bem limpinha E aí o que que eu faço? Eu passo bem esse sabonete onde eu tô com espinha Então eu tô com bastante espinha na testa E aqui assim, ó, onde o cabelo pega Então, ó, vou esfregando bem Movimentos circulares Até você sentir que a sua pele já tá bem limpinha Aqui em volta do nariz pros cravinhos Bom, depois da pele já limpinha com o sabonete É hora de aplicar a máscara A máscara vai nesse sachezinho aqui, ó E tanto a máscara quanto o sabonete São dermatologicamente testados e aprovados pela Anvisa, tá? É muito importante também você saber Que tipo de produto que você tá passando na sua pele Por isso que eu confio na Avenca Porque os produtos são testados e aprovados, tá? E aí, essa máscarazinha aqui Você vai aplicar por todo o rosto Deixar vigir 20 minutos E depois retirar em água corrente, tá? Então é isso que eu vou fazer E vou dar uma atenção especial Onde eu tô com mais espinha Que é região de testa, como eu disse E essa partezinha aqui do rosto Ó, ela é uma máscarazinha verde E eu vou olhar pra cá Pra poder ver o que eu tô fazendo Enquanto isso, eu vou falando algumas coisas com vocês, gente A Avenca, gente, é especialista em máscaras faciais Tem também aquela máscara preta de retirar cravo, sabe? Eu amo aquela máscara da Avenca E eu já usei aquela máscara da Avenca Por isso que eu confio na marca, gente Porque, sério, é muito incrível os produtos E como eu disse pra vocês É legal você passar no seu rosto Uma coisa que você confia, né? Porque rosto é um cartão de visita Então você tem que passar na marca Os produtos da marca que você realmente confia Então eu tô aplicando aqui, ó O cheirinho é um cheirinho um pouco refrescante É... E no fundo você sente um cheirinho de argila mesmo Bom, meus amores Agora que eu já apliquei a máscara por todo o rosto É só esperar 20 minutos pra retirar Esse espaço é um tratamento mesmo pra acne Por isso que é importante você utilizar De duas a três vezes na semana E utilizar o sabonete todo dia Mas logo na primeira aplicação vocês já vão ver Que a pele responde super bem Fica bem mais hidratada E as espinhas já dão meio que uma desinflamada, sabe? Então eu vou esperar 20 minutos e volto pra retirar com vocês Bom, gente 20 minutos passaram E eu não tô nem conseguindo rir Vocês podem ver que aqui, ó Ainda não secou completamente Mesmo depois de 20 minutos Porque eu passei muito aqui Então ainda não secou Mas o restante já tá bem sequinho E ela é uma máscara que repuxa muito Vocês podem ver que eu não tô nem conseguindo falar direito Você sente mesmo a sua pele tensionar E aí agora você tem que tirar essa máscara com água corrente, tá? Então é isso que eu vou fazer agora Vou tirar toda essa máscara pra conseguir falar direito com vocês, né? Bom, meus amores Agora eu já tô com a pele, ó, super limpinha Você já sente a pele, assim, mais lisinha mesmo Parece até que eu esfoliei Mas eu não esfoliei Eu acho que foi o efeito da máscara E você percebe que as espinhas Na mesma hora Perde um pouco daquela vermelhidão de inflamação, sabe? Então eu amei o produto Esse produtinho aqui, ó Acnid da Avenca O site da Avenca vai tá aqui no box de informações Caso vocês queiram comprar, gente O preço vale muito a pena É bem baratinho E o resultado é incrível Eu posso dizer pra vocês Com propriedade de causa das minhas espinhas Que dá muito certo, tá? Então, maravilhoso Vamos pra nossa terceira dica Terceira e última dica pra terminar esse vídeo É muito simples Muito besta E muito barata também Que é o que, gente? Isso aqui, ó Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é soro fisiológico Aquele soro que você compra em farmácia De dois reais Meio litro de soro Eu gosto também de hidratar a pele com soro Principalmente quando eu utilizo essa mascarazinha da Avenca Então depois, ao invés de passar hidratante Eu venho com... Eu botei o soro aqui, ó Nesse sprayzinho mesmo Deixo na geladeira Pra dar aquela sensação de refrescância E aí agora, meu amor Pra terminar essa limpeza de pele Essa coisa pra se livrar das espinhas É só espirrar soro Então vambora, ó Eu gosto de deixar o rosto bem molhadinho mesmo E espera a pele absorver Não seca o rosto Espera a pele absorver Porque o soro fisiológico vai super hidratar a sua pele Vai fazer um efeito aí de água termal, mais ou menos Só que bem mais barata E vai deixar a sua pele muito, muito, muito boa Bom, meus amores Agora eu quero saber se vocês já notaram aí, ó As dicas que eu dei nesse vídeo Se vocês vão fazer em casa Façam Porque faz muita diferença mesmo As três dicas que eu dei nesse vídeo Foram as dicas principais Que fizeram me livrar das minhas espinhas Se vocês acham que tá ruim, gente Meu rosto agora É porque tava muito pior Sério Época de TPM pra mim, gente É um crime Eu fico muito lotada de espinhas real Então esses três dicas Principalmente essa mascarazinha aqui da Venka Fez muita diferença na minha pele E eu recomendo demais pra vocês aí que estão em casa Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um super beijo E até o próximo vídeo